Afinal de contas, quantas pessoas devem participar da sessão espírita, ou como se chama hoje em dia, reunião mediúnica? Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante, e no nosso último vídeo nós falamos um pouco sobre essa questão relativa à quantidade de participantes da sessão espírita. Mas, obviamente, o que foi comentado naquele vídeo não esgota o assunto, não encerra a questão, por isso eu senti a necessidade de trazer mais algum conteúdo relativo a esse tema para ler e comentar aqui com vocês. O primeiro conteúdo que eu quero trazer aqui para complementar esta questão, que tinha sido abordada naquele vídeo, a respeito da quantidade de participantes, encontra-se no livro dos médiuns, lá no estudo das reuniões em geral, no capítulo 29 das reuniões e das sociedades espíritas, no item 332. Vejamos o que é que nós encontramos nesse item. Tudo bem, até aqui, vamos guardar essa ideia e ler o restante do item para nós compreendermos todo o entendimento que ele nos traz. Continua dizendo o seguinte, não há, é certo, nenhum limite absoluto para esse número, ou seja, é difícil determinar uma quantidade específica. Muito embora já tenha se dito aqui que o número excessivo dificulta o alcance de uma boa homogeneidade pela quantidade de elementos reunidos, não se pode predeterminar uma quantidade que se possa, por assim dizer, universal se constituindo uma regra. Isso não é possível. E aí ele explica por quê. E a explicação está logo no que ele diz em seguida. Bem se concebe que 100 pessoas, suficientemente concentradas e atentas, estarão em melhores condições do que estariam 10, se distraídas e bulhentas. Poxa, Rafael, Allan Kardec está se contradizendo? Não foi dito há pouco que o número excessivo de participantes, de elementos na reunião, se constitui uma causa contrária à homogeneidade? Como é que ele vem dizer agora que 100 pessoas reunidas podem estar em melhores condições do que apenas 10? A resposta a esse questionamento encontra-se na própria leitura que eu já fiz. Quando ele coloca 100 pessoas reunidas, ele coloca 100 pessoas que estão compenetradas, pessoas que estão atentas, pessoas que estão com um pensamento bem dirigido e bem conduzido para o objetivo daquela reunião. Essa grande quantidade de pessoas reunidas, elas encontram-se numa condição tal pela postura individual de cada uma dessas 100 pessoas. E a contraposição a esse entendimento pelo exemplo que ele dá é em relação a 10 pessoas, que é um número bem menor em relação a 100 pessoas, claro, mas que essas 10 pessoas, elas encontram-se ali dispersas, distraídas, desatentas, com um pensamento completamente desalinhado com a proposta que se busca naquele trabalho, naquela reunião, naquela sessão. Colocado esse raciocínio, ele complementa com o seguinte, mas é evidente que quanto maior for o número de pessoas, tanto mais difícil será o preenchimento dessas condições. Pegando esse mesmo exemplo que ele nos deu, das 100 pessoas compenetradas, atentas, em oposição às 10 pessoas distraídas e com pensamento confuso, é óbvio que é muito mais fácil trabalhar para que essas 10 pessoas reúnam as condições necessárias para que haja uma boa assistência, a partir do recolhimento necessário que se espera de uma reunião séria, do que fazer com que 100 pessoas atinjam essa condição. É muito mais fácil fazer com que o número menor de pessoas, elas sejam coordenadas, instruídas e orientadas para que essa condição desse grupo, dessa reunião, essa condição seja favorável às boas comunicações, a partir do recolhimento e da homogeneidade necessárias para que essas boas comunicações ocorram. Então, nós voltamos aqui à ideia inicial do item 332, que nos diz que o número excessivo de assistentes se constitui como uma causa das mais contrárias à homogeneidade, porque quanto mais gente reunida, mais difícil trabalhar esse total de pessoas para que elas reúnam a condição necessária para essa boa assistência. E no final do item, Allan Kardec, ele reforça aquela ideia que nós estamos comentando aqui já há algum tempo, que é a ideia que Allan Kardec mesmo nos traz em vários dos seus escritos, que é a seguinte. Fato comprovado pela experiência, que os círculos íntimos de poucas pessoas são sempre mais favoráveis às belas comunicações. E isso se dá, ele continua, por todos os motivos que ele acaba de explicar. Não só a partir do item 332, mas também a partir de todos os itens anteriores. Vale a pena dar uma olhada no que o Livro dos Médiuns nos diz aqui em relação às reuniões espíritas em geral. Vale a pena dar uma lida nesse material como um todo, porque aqui ele aborda vários aspectos relativos às reuniões espíritas. E um desses aspectos, que é um dos mais importantes, é a própria homogeneidade, que ele vai nos explicar como funciona no item 331. Olha o que é que ele nos diz. Uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante da de seus membros e formam como que um feixe. Este feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Daí para frente, Allan Kardec faz referência ao item 282, das questões sobre evocações. Mais particularmente, a questão número 5, que explica a maneira pela qual os espíritos são atraídos. Como esses espíritos são atingidos a partir do apelo do evocador. 20 pessoas reunidas, que se unam com a mesma intenção. Essa força magnética produzida por essas 20 pessoas, obviamente vai ter mais força do que o poder de ação de apenas uma única pessoa. Mas por tudo que nós acabamos de ler no item 332, não é porque são 20 pessoas apenas, mas porque essas 20 pessoas estão unidas pelo mesmo pensamento. Há uma coesão tal que permite que elas ajam em uníssono. Nós temos aí, então, 20 pensamentos tão direcionados no mesmo sentido, que eles se confundem como se fossem apenas um só. Então, nós voltamos aqui à ideia que nós demos no início, em relação à reunião ser um ser coletivo, que se constitui a partir desses elementos, formando um feixe. Esse feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. E para encerrar mais esse conjunto de comentários relativos a esse assunto, eu quero trazer para vocês aqui também o que se encontra no artigo Princípio Vital das Sociedades Espíritas, que foi publicado em junho de 1862. Vejamos o que ele nos diz aqui no final do artigo, que vale a pena nós pensarmos bem a respeito. Ele vai nos falar que, Fica aqui a nossa recomendação para que você leia esse artigo, por completo, bem como os textos lá de O Livro dos Médiuns, que nós comentamos aqui. Era isso que nós tínhamos para falar de novo a respeito desse assunto. Não é a primeira vez que estamos comentando isso, e com certeza não será a última, dada a importância que isso tem para a prática do Espiritismo. Beleza? Então, era isso que nós tínhamos para comentar. Diga algo aqui embaixo que você tenha nos dizer a respeito. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E é isso. Até uma próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí